Meu nome é Júlia, sou de São Paulo, Brasil, estou aqui há dois meses no Botany College, eu vou ficar mais quatro meses, dois termos. Eu vim aqui para Nova Zelândia porque é um país diferente, para conhecer a cultura diferente de ir para os Estados Unidos, Canadá. Acho que aqui tem muita aventura, esportes radicais, muito mais divertido. Os garotos e as garotas têm a oportunidade de se expandir em muitas maneiras, academicamente, esportes, culturais, artes, quaisquer necessidades, nós tentamos nos servir. Aqui no Botany College, todas as aulas você usa computador, você aprende pela internet, você pode fazer as ações e manda para o professor, é muito tecnológico. Na aula de culinária você faz a comida, na aula de mecânica você trabalha com os carros, ela é muito nova e é muito divertido de aprender aqui. Many of our teachers are lead teachers across New Zealand, leading their subjects, both in terms of the curriculum and in terms of the assessment processes. Alongside that we have an awesome community of parents. They support their kids, they've given them good values and morals and the students come to school with a willingness to learn and a culture of high expectations and achievement. A sua família hospedeira aqui, eles sempre estão atenciosos com você, toda noite a gente tem que jantar, todo mundo junto, sempre estão procurando conversar, você fica brincando com as crianças, a família acho que é a melhor parte da viagem. A vizinhança aqui é muito boa, shopping em frente ao colégio, boliche, cinema, restaurantes, patinação de gelo, tudo que você quiser, todo final de semana tem coisa para fazer e aqui é muito bom, muito privilegiado essa área. As a new school, we were built around what's called a whānau concept. Whānau means family in New Zealand and so we try and create that caring environment where students are welcomed into their family, they're given the support and nurturing they need to be successful. When young people come in as 12, 13 year olds in year 9, they need a lot more support from their teachers and from the elder students and the whānau structure enables us to do that. Every student who walks through our gates deserves the best opportunity to be the best young person they can and international students exactly the same. When they walk through our gate they get cared for, they get looked after, they get mentored and they get put into the programs that best suit their needs. So, every student, be it a local student or an international student, we hope really enjoys their time at this school. A experiência que você passa aqui é indescritível, só vindo pra cá pra você saber como é. A escola é maravilhosa, os professores, os amigos que você faz aqui, é tudo perfeito. Você pega um amor por eles, indescritível. E a experiência, o quanto você aprende aqui, é fantástico. É fantástico. É muito louco.